Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial da 7ª Carreira Educação do Estado de Facebook, o show é de vocês! Banda Marcial da 7ª Carreira Educação do Estado de Facebook, o show é de vocês! Banda Marcial da 7ª Carreira Educação do Estado de Facebook, o show é de vocês! Banda Marcial da 7ª Carreira Educação do Estado de Facebook, o show é de vocês! Banda Marcial da 7ª Carreira Educação do Estado de Facebook, o show é de vocês! Banda Marcial da 7ª Carreira Educação do Estado de Facebook, o show é de vocês! Banda Marcial da 7ª Carreira Educação do Estado de Facebook, o show é de vocês! Boa noite! Abertura Amém. 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 Amém.